Por serem idiotas, eles têm que fazer muitas horas de trabalho comunitário, cuidando de crianças. E as crianças têm que padecer muitas horas na companhia dos dois. Modelos nada corretos. Uma comédia com Paul Rudd e Stifler. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nesta quinta. No i7. Não faça o que eu faço.